Música Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos da sua novela preferida? Clique no link da descrição Acesse nosso site Aqui você encontra todos os resumos das próximas semanas de todas as novelas No capítulo 352, segunda-feira, 18 de julho, Jorge, Mário e Daniel brincam juntos de empinar pipa Alberto fica feliz ao ver o filho fazendo novas amizades e diz a Rosana que Jorge aprendeu a empinar pipa muito bem Mas Rosana não se preocupa com as novas amizades No dia seguinte, Mário e Daniel se encontram para passarem mais um dia na casa de Jorge Paulo e Coquimoto não acreditam que seus amigos estejam brincando com Riquinho Alberto dá ao filho uma bola de futebol e Rosana diz que Jorge não gosta de jogar bola Mas o Mauricinho intervém e diz que amou o presente Rábito vai ao encontro de Maria Antonieta e leva uma bolacha canina para sua amada Jorge mostra aos amigos sua nova bola e todos vão brincar juntos Enquanto isso, os outros alunos da escola mundial se encontram na casa abandonada para discutirem Como poderão fazer para Helena continuar a dar aula para eles no próximo ano As meninas avisam que já conversaram com a professora e que ela disse que Olivia não aceitaria Adriano tem uma ideia para convencer a diretora Rosana fica irritada ao ver o filho brincando na rua Alberto chama a atenção de sua mulher Os alunos resolvem enviar mensagens subliminares a Olivia Mas antes decidem segui-la para descobrir qual é sua rotina No capítulo 353, terça-feira, 19 de julho Mário, Mário, Daniel e Jorge decidem fazer uma competição de chutes ao gol Ao chutar a bola, o riquinho quebra a janela de sua casa Sua mãe fica furiosa e pede ao marido mandar os meninos embora Mas Alberto se recusa Rosana pergunta ao filho quem quebrou a janela Jorge coloca a culpa em Mário e Daniel que se espantam com a mentira do garoto Os meninos garantem que não foram eles e decidem ir embora Alberto acredita que a culpa não foi dos novos amigos de seu filho Coquimoto e Bibi começam a investigar Olivia Jorge fica irritado e Rosana tenta acalmá-lo O riquinho culpa a mãe por tudo o que aconteceu e pede para ficar sozinho Coquimoto e Bibi estranham Olivia entrar em uma floricultura Comprar um buquê de flores e dizer que voltará no dia seguinte Daniel e Mário chegam à casa abandonada e seus amigos começam a zombar deles Os dois contam o que aconteceu na casa de Jorge As crianças não gostam da atitude do riquinho e decidem que precisam ensiná-lo como ser um amigo de verdade Coquimoto e Bibi encontram as crianças e mostram as anotações que fizeram sobre a rotina de Olivia Jaime e Adriano decidem que o plano será colocado em prática no dia seguinte Ao amanhecer, Jorge continua irritado Sem seus amigos, o garoto relembra os momentos que passou ao lado de Mário e Daniel Jorge percebe que Maria Antonieta está triste que nem ela quer brincar com ele No capítulo 354, quarta-feira, 20 de julho As crianças se reúnem na casa abandonada e começam a colocar em prática o plano de fazer com que a professora Helena dê aula para o quarto ano Olivia recebe a primeira mensagem subliminar que diz Estatísticas apontam que alunos do ensino fundamental progridem mais quando seguem com a mesma professora nos anos seguintes A diretora fica inconformada e rasga a correspondência Mário e Daniel tentam cumprir a outra parte do plano na floricultura Mas Rabito entra no local, rouba uma flor e foge Jorge está triste e entediado em casa Ronzana se preocupa com o filho e fala para garoto ir brincar O riquinho diz a mãe que não tem amigos Ela lembra o filho de seus outros amigos ricos, mas nenhum deles quer brincar com Jorge Maria Antonieta continua triste, mas o Mauricinho não entende o motivo e estranha o comportamento da cachorra Olivia chega à floricultura, Daniel coloca o buquê de flores em cima do balcão e a diretora se surpreenda com outro bilhete que diz Ninguém separa aquilo que o amor uniu A diretora desconfia que a mensagem tenha vindo do vendedor e os garotos acreditam que Olivia não tenha entendido a mensagem Rabito leva a Rosa para Maria Antonieta, mas Jorge o expulso do lugar Valéria e Jaime vão à farmácia e se escondem Olivia vai buscar seus remédios e as crianças colocam um panfleto em cima do balcão A diretora lê o papel com a seguinte mensagem Você é diretora de escola Não consegue dormir por causa da bagunça dos alunos Principalmente por aqueles pestinhas do terceiro ano Chegou Elenol, contra dores de cabeça causada por alunismo No capítulo 355, quinta-feira, 21 de julho, Olivia suspeita da mensagem e encontra os dois alunos escondidos Valéria e Jaime, que não sabem como se explicar Olivia tem a certeza que os outros alunos também estão envolvidos As crianças garantem que não, mas a diretora fica irritada e garante que Helena não dará aula para o quarto ano Jorge tenta animar sua cachorra, mas o riquinho sabe que Maria Antonieta está apaixonada Mário conta para Natália e Germano sobre a paixão de rábito O pai do garoto fica feliz ao ver o bom relacionamento do filho e da madrasta As crianças vão à casa de Helena contar o que fizeram A professora se preocupa com a atitude de seus alunos e imagina que Olivia tenha ficado brava Rábito foge de casa Olivia liga para Helena e marca uma reunião na escola Rábito invade a casa de Jorge e o Mauricinho fica inconformado Mário chega em casa e não encontra Rábito Jorge vai até a casa de Mário levar Rábito e avisar que não quer que o cachorro fique perto de Maria Antonieta Na casa abandonada, as crianças discutem sobre o plano que deu errado Daniel acalma a situação e os alunos decidem que acompanharão Helena até a escola A professora chega à diretoria para conversar com Olivia A diretora avisa Helena que seus alunos passaram dos limites A professora pede paciência, pois os alunos estão em fase de transição Olivia diz que as duas têm opiniões muito diferentes Alberto aconselha seu filho a pedir desculpa aos amigos Jorge diz que não irá fazer isso Maria Antonieta foge de casa No capítulo 356, sexta-feira, 22 de julho Os alunos esperam ansiosos por Helena do lado de fora da escola Enquanto isso, a professora diz a Olivia que gostaria de dar aula para o quarto ano A diretora debocha e não concorda com Helena Jorge procura Maria Antonieta por todos os cantos de sua casa Mas não a encontra Ronzana ajuda o filho a procurá-la A mãe de Jorge dá a notícia para Alberto sobre o sumiço da cachorra O riquinho se culpa e pensa que Maria Antonieta fugiu por culpa dele Helena sai desconsolada e as crianças ansiosas questionam a professora Triste, Helena dá a notícia que Olivia não permitiu que continue dando aula para eles no quarto ano As crianças ficam tristes e chateadas Natália procura Rabito, mas não o acha Germano tranquiliza a esposa A madrasta fica preocupada com o sumiço do cão Mário chega em casa e seu pai avisa que Rabito fugiu novamente Natália pede desculpas ao enteado Mas Mário diz que a culpa não é dela e sabe onde o cachorro está O garoto vai a casa de Jorge, mas o riquinho diz que Maria Antonieta também fugiu de casa Os dois saem para procurar, mas não acham seus mascotes Cirilo descobre sobre o sumiço de Rabito e avisa Maria Joaquina Os dois decidem ajudar Mário e Jorge culpam um ao outro pelo desaparecimento dos cachorros e começam a brigar Cirilo e Maria Joaquina apartam a briga e avisam que vão ajudá-los a procurar Todos saem em busca para encontrá-los, mas não acham Rabito e Maria Antonieta Maria Joaquina conversa com Cirilo sobre o comportamento hostil de Jorge A Patricinha não entende por que Cirilo ficou com pena de Jorge Em seu quarto, Mário relembra os momentos que passou ao lado de Rabito Natália fica preocupada com o garoto e, novamente, pede desculpa Mário abraça a madrasta e os dois prometem encontrar Rabito Fonte Carrossel, novela do SBT, resumo dos próximos capítulos Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais Até a próxima